Um dos jogadores mais inúteis do elenco do Atlético. É assim que eu defino, com toda tranquilidade do mundo, o que representa o Alex Santana hoje. E depois de ver a relação do jogo do Atlético para o confronto contra o Vitória, com tantos desfalques, e mesmo assim não ver o Alex Santana, dá até uma tranquilidade no coração de um início de uma reformulação necessária, de um início de uma reconstrução de um elenco que ganhou muito menos do que acha que ganhou. Pelo menos algumas peças como o Alex Santana, que deveria ter uma história muito mais bonita e muito mais sólida com a camisa do Atlético. Um dos poucos jogadores que na história do clube não fizeram gol em semifinal de Libertadores com a camisa do Atlético. Mas parece que ao longo do tempo e com a estabilidade que o clube Atlético Paranense oferece para os seus jogadores, Alex Santana acomodou. E se em algum momento era um volante útil, de pisada na área, de boa capacidade de finalização, de boa capacidade de disputa, um jogador muito físico, Alex Santana foi perdendo essas características e essas qualidades ao longo do tempo. E hoje é muito difícil definir qual é o verdadeiro impacto do Alex Santana no time do Atlético. Quando joga o time titular, o Alex entrega muito pouco. Existe uma disparidade muito grande em relação aos titulares do Atlético e o que o Alex Santana oferece hoje. Quando joga os reservas, dá para dizer que o Alex Santana não consegue se destacar. A gente vai falar um pouquinho sobre a saída desse jogador, ou essa provável saída, e o peso que uma reconstrução vai ter no Atlético nos próximos meses, no próximo ano, porque eu acho que é indiscutível. Tem muita coisa para mudar. Tem muita gente para sair da zona de conforto. E eu tenho certeza que o Alex Santana é um desses principais nomes. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, camisa da KTO. E lembrando que a KTO pode te dar até 100 reais de bônus, caso você vá lá no site, faça o cadastro e utilize o código 3 pontos, que te oferece uma possibilidade que nem o Silvio Santos está oferecendo. Então vai lá, me ajuda, se ajuda. E lembre-se, KTO, onde a diversão acontece, vai ter um Argentina e Peru hoje, rapaziada. Vai ter um Argentina e Peru hoje que está com carinha braba de vitória da Argentina. Beleza? Rapaziada, jogo sem Canóbio, jogo sem Bento, jogo sem Nicão, jogo sem Mastriani, jogo sem coelho, sem tantas peças importantes do Atlético. O que você imagina? Vai abrir brecha para que alguns reservas possam entrar na equipe e esses reservas mostrarem o valor deles. E esses reservas mostrarem que o elenco do Atlético tem alguma coisa ali que possa tirar do banco de reservas. O próprio Vicenzo Dalicani trouxe uma informação muito importante que o Atlético é um dos times que os reservas têm maior impacto quando entram na participação em gols. Então, no final das contas, a gente sempre fica naquela esperança, né? Os reservas vão vir. O que a gente pode esperar desses jogadores? Algo positivo. O próprio Coelho era reserva, entrou, deu uma mínima resposta. O Julimar, velho, era reserva, entrou, deu uma mínima resposta. Só que agora a gente vê alguns personagens do banco de reservas oferecendo absolutamente nada. A gente vê alguns jogadores do banco de reservas super confortáveis ali, brigando em nenhum momento para se tornarem titulares. E quando entram, parece que são jogadores intocáveis. É pelo menos a impressão que eu tenho em relação ao Alex Santana. O que o Alex Santana fez na temporada do Atlético? O que o Alex Santana fez pensando em contribuir para o Atlético? Qual é o verdadeiro impacto do Alex Santana hoje? Vamos pensar nas características de um volante que poderia ser útil, pisada na área. Qual foi o último gol do Alex Santana? Nem lembro. Beleza. Teve aquele lance contra o Danubio, que ele ia pisar na área, ia fazer o gol muito provavelmente. O Pablo roubou o gol dele. Mas qual foi o último jogo que o Alex Santana decidiu? Pode ser de campeonato estadual ou de qualquer coisa. Eu lembro de um jogo contra o Inter ano passado. Mas já tem quase que um ano esse jogo. De ritmo de jogo. É um jogador que não é um bom passador. O Alex Santana não é um bom jogador para dar bola nele, para o jogo acontecer, para o jogo ser desenvolvido. O Alex Santana tem muita, muita, muita dificuldade para dar um bom ritmo de jogo. Isso temos que aceitar. A gente não está falando aqui porque a gente tem alguma implicância com o Alex Santana. Se o Alex Santana entrasse, conseguisse dar um pouquinho de ritmo, fazer uma boa saída de bola, quebrar linhas. Maravilhoso. O Alex, em posicionamento de elenco, talvez ele seja o jogador mais próximo para ser o substituto ideal do Fernandinho. O Alex, como posicionamento de elenco, talvez fosse o jogador com maior utilidade ali para substituir o nosso principal jogador e ele não consegue. Aí você pensa, é um jogador que desarma bem? Intensidade zero, lentidão nas transições, absurdo assim, absurda. A falta de dinâmica que o Alex Santana oferece ao jogo. Ah, mas é um jogador que tem bom jogo aéreo. Não. É um jogador que defende bem. Não. Se você pensar hoje qual é a real utilidade do Alex Santana no elenco do Atlético, cara, eu vou te dar o parabéns. Eu vou te dar o parabéns porque é muito difícil de compreender. Eu vou te dar o parabéns porque é muito difícil de entender o que realmente isso pode representar a permanência do Alex Santana ou qualquer tipo de insistência no Alex Santana. Hoje, para ambos os lados, a melhor situação é médio pé. Não sei se o Alex vai para a Europa. Já tiveram consultas do futebol europeu enquanto ele estava aqui. Não sei se vai para a Série B. Não sei se outro clube de Série A que é hoje o Alex Santana. Não sei. Mas o que eu sinto é que no Atlético não tem mais espaço. O que eu sinto é que a história do Alex Santana no Atlético acabou. É um jogador querido pelo elenco, mas assim, se falam tanto de panela, eu acho que Thiago Heleno, Fernandinho, até o Pablo, dá para entender alguma contribuição. Dá para entender. Mas se você for parar para pensar, manter jogador paneleiro pode ter um risco. Mas manter jogador paneleiro ruim, que te entrega pouco, acomodado, tem um risco muito maior. Tem um risco muito maior. Eu já fiz vários vídeos aqui elogiando o Alex Santana. Eu já fiz vídeo aqui defendendo titularidade do Alex Santana. Mas hoje eu não consigo mais ver a mínima utilidade. E parece que a comissão técnica do Atlético, que trabalha todo dia com o Alex Santana, também não consegue ver nenhuma utilidade de um jogador de um impacto tão pequeno. jogador experiente, jogador que em outro cenário pode ser importante. Não estou falando que o Alex é a pior peça da história do Atlético. Mas estou falando que hoje, Alex Santana, Maidson, Zé Vitor, Pablo, a gente precisa conversar sobre uma limpa o mais rápido possível. A gente precisa refrescar, rejuvenescer. Eu vou ter toda a paciência do mundo com o Emerson. Tive paciência com o Julimar. Tenho paciência com o Kaique Paquetá. Vou ter paciência com o João Cruz. Porque esses jogadores oferecem algum futuro para o Atlético. Esses jovens oferecem alguma perspectiva para que o Atlético tenha daqui a algum tempo. O Alex Santana não oferece mais perspectiva nenhuma. Valeu, pessoal? Enfim, é isso. Tamo junto. É nóis. Saitzinho da KTO. Vambora. Tchau. Tchau.